Salve Guerreiro Guerreiro Branco aqui pra gente novamente destacar a molecada de Xerém Único clube estrangeiro convidado para o torneio internacional do Chile E o Sub-18 do Fluminense fez bonito, estreou com vitória por 3x1 sobre a Universidade do Chile A garotada que viajou vai estar aparecendo aqui na sua tela e o show você confere aí Gol de Fluminense, o capitão Arrebói, companhia dos outros quatro equipos que são Colo Colo, a seleção chilena Everton e Wanderers Viene á esquerda, aqui está uma das primeiras da segunda etapa, ali está Gol 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 E aí Ticolô, você gosta de ver a garotada se destacando? Então deixa aqui nos comentários Os gols foram marcados pelo Joilson, Vinícius e Caio Amaral E os moleques de Xerém voltam a campo no sábado contra o Santiago Hunters A outra chave é composta pela seleção sub-17 do Chile, pelo Everton e pelo Colo Colo E o vencedor de cada grupo se enfrenta na grande final, no domingo, dia 5 de dezembro E o meu pedido agora é para você deixar o like se gostou, o dislike se não gostou Compartilhar o show da molecada aí nos seus grupos de Fluminense Um cheiro, saudações, Gol E aí Obrigado.